Carolzinha me mandou mensagem, perguntou do after lá na minha casa Disse que não vai pra no motel, então no meu barraco tomar catucada Vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Boca de caixa da volta da Tamara Que quente na vara saçanha E se bota o que ela perde a vergonha Toma, toma, toma O Thiago Mendes, ele quer sacanaz Gaia DJ Thiago Mendes, solta essa porra vai Carolzinha me mandou mensagem, perguntou do after lá na minha casa Disse que não vai pra no motel, então no meu barraco tomar catucada Toma a catuca de caixa Da botada tamara que ada na vara sassanha E se eu boto que ela perde a vergonha Toma, 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 toma 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 O Thiago Mendes, ele quer sacanagem